Hoje, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, né? Um dia muito especial, porque passamos dois anos difíceis de pandemia, né? E isso parou os trabalhos. E o Sejupa tem como finalidade um dos melhores trabalhos hoje, né? Juntamente com as escolas, igrejas. Sejupa hoje, onde eu quero aqui agradecer a irmã Rosane por tudo que faz por aquela casa. A Ilíria também, sendo na igreja por aquela casa. A Claudete. São pessoas, juntamente com outras que aqui não pôde estar presente, que elas são representando a diretoria. E juntamente com a Angelita, onde eu agradeço a Angelita, não só como a nossa vice, como a nossa secretária de obra, que no médio esforço também de estar atendendo o Sejupa, né? Com alguma coisa que precisa, né? Então, eu quero dizer para a senhora, irmã. Hoje é um dia feliz para mim, em particular. Porque eu fui presidente da casa por dois anos, no passado, né? E eu sei que aquilo ali representa para o município. Então, eu não vi a hora de estar assinado esse convênio para iniciar os trabalhos. Porque aquilo ali tem reforço escolar, tem cultura. Então, aquilo eleva tudo. E juntamente com a família. Porque a irmã, com a equipe dela agora já montada, também trabalha com os pais. E isso, na dificuldade que nós vemos passando hoje com as nossas crianças, não só aqui no mundo inteiro, você ter um Sejupa com gente responsável, com pais é irresponsável, uma diretoria responsável, para trabalhar com essas crianças, nós só temos a ganhar na qualidade de vida, nos futuros pais de família, profissionais. Então, irmã, aqui em nome da Prefeitura, dos outros secretários que não pôde estar presentes, a Angelita vai ter essa oportunidade de falar. Nós ficamos muito felizes e parabéns que a senhora continue esse trabalho maravilhoso junto com a sua equipe. Obrigado. O Sejupa, com essa parceria, o Sejupa pode dar continuidade com as suas atividades. É uma pequena parceria. Claro que o Sejupa é uma entidade católica, filantrópica e particular. Mas, com essa parceria, faz muita diferença nas atividades do Sejupa. Aqui também, falo para todos vocês que estão assistindo, é uma pequena parceria. Porém, o Sejupa pode fazer mais, mais. Então, o povo de Alto Garça, que puder estar ajudando o Sejupa de outras formas, por exemplo, agora a gente vai estar contratando monitores para trabalhar em artes, esporte, reforço escolar. Porém, como o Sejupa, nós podemos oferecer mais, senhor prefeito. E a gente pede a colaboração do povo de Alto Garça, quem pode estar nos ajudando mensalmente, com aquilo que pode, para a gente estar dando continuidade a outras atividades. Por exemplo, temos 12 violões disponíveis, mas precisamos contratar um professor, monitor, que dá aula de violão, além dessa parceria com a Prefeitura. Então, assim, o meu convite fica a todos que puderem estar nos ajudando, nos auxiliando, e a nossa gratidão desde agora. E ao senhor prefeito, em nome da Prefeitura Municipal, nossa gratidão, por tanto tempo, por tanto zelo, por tanto carinho, por esta obra, que a gente procura fazer o bem aos munícipes e a todos aqueles que se aproximam. E aqui, eu reforço, estou fazendo nesses dias, ontem, hoje o dia todo, e amanhã o dia todo, as matrículas. Então, do segundo ao quinto ano, a princípio, estamos pegando, porque, por enquanto, as vagas são limitadas, pela verba que a gente consegue, pela assinada aqui com a Prefeitura. Mas depois a gente vai estendendo conforme a gente vai ganhando ajuda do município, das pessoas aqui ao redor. Muito obrigada. É mais um dia de alegria, como o prefeito disse, nós só temos que agradecer a Deus por estarmos conseguindo proporcionar isso para o nosso município. Então, hoje, com a assinatura desse convênio, desse termo de parceria com o Sejupa e a Prefeitura, nós vamos poder atender a nossa comunidade, as nossas crianças. Um trabalho que é feito já há vários anos, mas hoje aqui eu quero ressaltar esse momento histórico também, de valor. O município hoje está repassando um valor mensal de R$ 220.500,00 por nove meses. São nove parcelas de R$ 24.500,00. Então, esse valor vai ajudar com que eles façam esse trabalho lá. Então, assim, o município é um ano que esse valor aumentou, né? Conseguimos fazer com que esse repasse seja maior para o Sejupa. Porque a gente sabe das dificuldades, não é fácil, né? Você montar uma equipe de trabalho para atender essas crianças, são vários profissionais. E aí, aqui também, já venho ressaltar o pedido da irmã, que a comunidade também abrace, né? Vários anos funcionou, assim, com essa parceria da comunidade, os agricultores, né? As pessoas que se sintam à vontade de ajudar. Toda ajuda é muito bem-vinda e eu tenho certeza que será muito bem empregada lá com o trabalho com essas crianças. Então, assim, nós como gestão, prefeito, eu, em nome de todos os nossos secretários, desde já também agradeço a todos os secretários, aqui o secretário Hugo, a secretária Gisele, de assistência social, a nossa primeira-dama, que também não medir esforço para que isso se realizasse, né? Passamos por dois anos aí parado com a pandemia e agora esse trabalho será retornado. Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande para nós a data de hoje. Queremos aqui agradecer o dia de hoje porque já era uma grande ansiedade, a gente aguardava esse momento. A nossa gratidão à prefeitura, ao prefeito, que não mediu esforços da gente poder hoje estar assinando o convênio. E quero também, assim, me colocar à disposição por um período na diretoria do SEJUPA e não medir esforços junto com a equipe toda. Não é só uma pessoa. Quando a gente trabalha em conjunto, o sucesso é garantido. Então, estamos aí, pedimos à nossa sociedade que abrace essa causa também, que vem assim urgentemente. Nós precisamos de uma reforma no SEJUPA, nós precisamos de pessoas disponíveis para fazer um voluntariado com as crianças. Então, isso deixa o coração da gente cheio de gratidão e reconhecimento que nós temos uma sociedade que abraça mesmo. Graças a Deus, Alto Garça acolhe todos os trabalhos e a gente fica só desejando felicidade a todo mundo e que tenha sucesso nesse trabalho. O nosso muito obrigado. Realmente, é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa nova equipe do SEJUPA, né? Agradecer o prefeito, todas as pessoas que colaboraram e estão conosco. E, com certeza, a gente vê assim que crianças precisam ser ensinadas, evangelizadas e lá no SEJUPA é um lugar onde elas vão encontrar tudo isso, né? Estarão ali com pessoas capazes, capacitadas para poder aprender mais e, assim como o nosso prefeito falou, serão homens e mulheres diferenciados no futuro porque estarão sendo bem cuidados quando criança. Então, isso é muito gratificante para nós, né? E Alto Garças tem esse privilégio de termos as nossas irmãs da Sussolinas que se doam, que se dão todos os dias em prol às crianças e às famílias. Então, realmente, é um dia de muita gratidão agradecer a Deus e a todos que estão aqui por essa parceria que está começando, recomeçando e que vai, com certeza, muitos e muitos anos. Muito obrigada.